É verdade. Você já sofreu, inclusive, rejeição de outras artistas, cantoras, que você foi cantar em algum lugar e a cantora, ah, eu não quero que ela cante no mesmo palco que o meu. Ah, não, porque eu rodo a baiana, graças a Deus que nunca aconteceu, porque eu falo, eu boto a pessoa no lugar dela, eu boto. E se for como ex-BBB? Você teve rejeição por ser ex-BBB de alguma famosa? Tipo assim, ah, não fico no mesmo espaço porque é uma ex-BBB? Ah, não, porque eu cato muito os olhares da pessoa. Se eu vejo que a pessoa já me olhou, eu já não vou lá, porque eu não sou de Bajilar artista. Tanto é que uma coisa que eu vou falar aqui, eu fiz meu aniversário, até você foi, né? E aí, por coincidência, coincidiu da Rafa, depois que eu postei meu aniversário, na verdade, quem projetou meu aniversário foi eu e o Cadu. A gente já tinha uma data, já tinha um projeto pro meu aniversário que fazia tempo que eu não fazia festa grande, e esse ano eu resolvi fazer, e acho que depois a Rafa Uckmann postou, acho que 15 dias antes que ela ia fazer o aniversário. As pessoas, esse dia o Léo Dias postou algo da Barraca do Beijo falando, nossa, um monte de gente querendo se aparecer um mais com o outro. Concordo. Ele não tava errado, não. Eu convidei algumas pessoas pra ir no meu aniversário, que deixou de ir no meu aniversário pra ir no aniversário da Rafa, por conta das atrações e por conta... É que foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia. Eu lembro. Por conta das atrações, que era, com certeza, melhor que a minha, né? Luísa, o pessoal, não que a minha não fosse importante, mas que eles são mais famosos, o pessoal, quem é famoso sabe, né? Tipo assim, tem mais relevância no mercado e até de música. Então, o pessoal foi por conta das atrações, que era Pedro Sampaio, Luísa, Pablo, e acho que foi a Pablo também, né? Acho que foi. Se eu não me engano. Se não foi, já falei também. Aí, e por conta que ia ter mais famosos que ir no meu aniversário. Aí a pessoa praticamente implorou pra ir no meu aniversário. Aí eu fiquei só vendo, né? Só catando, né? Aí a pessoa não foi no meu aniversário. Aí depois, bem linda durante a semana. No outro dia eu vi, né, que apareceu. Falei bem assim, ah, que lindo, né? Quando eu nem tinha lançado ainda o convite praticamente do meu aniversário, essa pessoa me manda mensagem bêbada, ou numa festa, falando, ai amiga, você já vai fazer sua festa, você não vai me convidar? Porque eu ainda só tinha passado pros assessores, pra gente fazer as parcerias, pra quem ia entrar no meu aniversário. Não tinha passado ainda pra galera, nem minha família. Aí eu fui, não, expliquei pra ele e mandei já o convite, né? Já que ele tava questionando. E a pessoa não foi no meu aniversário. Nem mandou bem assim, oi sua trouxa, feliz aniversário. Eu estive na festa dela de aniversário, a gente foi cobrir com TV Fama. A festa estava linda, super bem produzida. Essa pessoa, nunca mais quero perto de mim. Um beijo pro Cadu, Cadu que produziu, muito linda. Inclusive anda Cadeolane, um dia eu vou falar bem linda perto dela, pra ela ficar bem esperta. Quem é essa pessoa? O Hilton, não vou mentir. Ui! Gente, você tá chateada. Babadeira, ele é aquele baba famoso. Eu vou pegar um café, vou sair por uns instantes. Ele é baba famoso. Pronto, falei, é verdade amiga, não gostei não. Porque a partir do momento que você, tipo assim, se a gente tava construindo uma amizade, porque a gente se encontrou através de um show de uma amiga, direto a gente marcava de sair, eu vejo ali que ele sempre tá com as pessoas que eu tô. Aí do nada ele faz uma dessa, ah minha filha, não deito não. Você ficou bem chateada. Fiquei chateada, ele tá sabendo hoje. E é bom que ele saiba mesmo. Porque no Arraial da Adelaine, ele ficava meio que querendo me cumprimentar, e eu fechava a cara toda hora. Eu sorria aqui pra você do lado dele, pra ele fazer assim. Tá nem saindo o café. Ah é? Claro, com certeza. As pessoas têm que aprender que amizade é amizade, e vida na internet é fama. Se aparecer dois convites aqui pra você, com certeza você vai no melhor.